A saúde, ela passa por um processo de transformação. Dentro desse processo de transformação, a inovação, ela realmente é a grande mola precursora. E quando fala em inovação, hoje a Bristol, ela está diretamente conectada, inclusive sendo um dos nossos principais valores, em termos de cultura Bristol, de atuação. A Bristol hoje, ela é uma líder mundial em imuno-oncologia, trazendo o que há de mais atual no tratamento do câncer e gerando realmente uma tendência dentro do mercado oncológico e dentro de um modo geral da área da saúde. O evento RIS realmente é uma referência hoje quando você fala em inovação e gestão de saúde. A expectativa é bastante interessante porque a Bristol, dentro dessa perspectiva de inovação, dentro da indústria farmacêutica, ela está criando esse canal de interação com os principais gestores e temas relacionados à inovação da saúde. A nossa expectativa aqui é, através desse canal de interação, criar uma conexão com essas pessoas, as grandes lideranças hoje da área da saúde e dentro dessas conexões estabelecermos parcerias realmente promissoras em pró do nosso objetivo principal, que é o paciente. Música Música